Estranho 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 Se valeu Por que o amor se entrega Por que o amor usas Por que o amor se entrega Por que o amor se entrega Por que o outro Se valeu Se vale a pena, se o amor se entrega Se vale a pena, se o amor se entrega Se vale a pena, sim Se vale a pena, se o amor se entrega Se vale a pena, se o amor se entrega Se vale a pena, se o amor se entrega Se vale a pena, se o amor se entrega Se vale a pena, se o amor se entrega Se vale a pena, se o amor se entrega Se vale a pena, sim Se vale a pena, se o amor se entrega Se vale a pena, se o amor se entrega